Guilherme Duarte solta pra no vento, tá aí ó Entendeu? Para aqui ó Glória gostosa, cheia de tesão Guilherme Duarte vai te dar catucadão Não se apaixone, nem fica com o senhor Indica, faz amiga, fala a verdade e assume Para com essa marra, para de chorar Já que tem... ó Olha aí Para com essa marra, para de chorar Já sentou bastante, deixa sua amiga sentar Para com essa marra, para de chorar Já sentou bastante, deixa sua amiga sentar Para com essa marra, para de chorar Já sentou bastante, deixou sua amiga sentar Para que vai soar, para de chorar Já sentou bastante, deixou sua amiga sentar Já sentou bastante, deixou sua amiga sentar Já sentou bastante, deixou sua amiga sentar Aí Guilherme do Ati, pode mandar peça furtar No baile do Perávio, pode mandar pra malucar Guilherme do Ati, pode mandar peça furtar No baile do Perávio, pode mandar pra malucar Ela pode, ela pode, na rua 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 Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, na rua Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, na rua Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, na rua Para com essa mar, para de chorar Já sentou bastante, deixou sua amiga sentar Para com essa mar, para de chorar Já sentou bastante, deixou sua amiga sentar Já sentou bastante, deixou sua amiga sentar Aí Guilherme do Ati, pode mandar peça furtar No baile do Perávio, pode mandar pra malucar Guilherme do Ati, pode mandar peça furtar No baile do Perávio, pode mandar pra malucar Ela pode, ela pode, na rua 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 Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, primeira Ae, Guilherme Duarte! Pô, hoje sou da putaria, cara! Ae, Guilherme Duarte! Me derrubar aqui, ó!